Música トリック 今日もニヤニヤなっち よ元気なっち 友達はっと ハルちゃん 今日は友達とお茶をしにボアまで行こうと思っております 今、自転車を越いたのでめっちゃ暑いです 暑くはないけどきついです E aí, DDXC nouttoar metade. Ainda é o mundo no lajeitado do zeigencimento da cultura de arte. E aí, eu estou tenendo isso. E aí, eu vou estar aqui, então. Estou aqui, então. Onde está você? Ela é uma manhã, ela é uma traga. A machia. Onde está ela. Onde está pra casa? Nossa senhora. Nossa senhora. Olha, terminou! Um, 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 um... me deixou de ficar tarde, até se não é tarde. O Olha, 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 eu vou fazer uma bílula pra fazer uma bílula. Eu vou fazer um bílula pra cá, mas eu vou falar sobre isso. Quando a gente vai ter um bílula pra cá, então vamos lá. Já estamos aqui. Eu estou aqui para fazer um bílula pra cá, então eu vou fazer uma bílula pra cá. Onde está? Eu estou aqui na bílula. Aqui está, aqui está. Eu tenho um trago que eu estou aqui. Eu tenho um trago que eu quero fazer aqui, A cara do cara pode fazer? A cara roberta em cima. Você pode fazer brincadeira da cama. A cabeça e a volta é assim. E um pouco mais saudável e mais mais simples. Se eu sou um pouco mais tranquilo em torno a gente já pega a produção com a fita. o tipo de gás a uso de 4 cm de gás o tipo de gás e a piscina o tipo de gás aqui novas aqui novas também é apenas a cidade em todo o lugar de gás o tipo de gás Amém. 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 Tchau, tchau, tchau. Então eu quero ver. Muito fácil. Vamos. O que é isso? O saco de pão. Cicicuinha? É uma equipe de transporte. Eu estou em transporte. Eu estou em transporte. Eu tenho um pequeno. Tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau. É um! É um pouco mais saudável. Eu não gosto de ir em qualquer lugar. É muito bom! É um evento de bife. Tem vários tipos de bife. Combo. Combo é muito bom. Combo é muito bom. Combo é muito bom. Combo é muito bom. Muito bom! Combo é muito bom. Combo é muito bom. Takao Rock no character. Não é uma coisa estranha. Não é uma coisa estranha. Não é uma coisa estranha. Takao Rock no character. Tem muitas pessoas. Isso não é. Estou a verdadeirinha. Estou bastante mancan Relativo com massa. Outro em nossa Elle. Outro que está conhecida. A melhoras esta. As ela desejar. É um hancha. E avis 오� reminded eighth que estou lendo. Ele viu uma frota até Doha. Ele propõe todo. É toco que ainda está... Eu estou��ado. É uma gílise, feijão. Aquilhão de cerveja. É um paquete de cerveja. É um paquete. Fulhão de cerveja. Fulhão de cerveja. Fulhão de cerveja. Tem que comer. Vamos lá. Aqui tem essa cerveja, tem que ver. Você pode ver? Sim, é um píltono, é uma píltona de píltono. Isso é um píltono. É uma píltona de píltono que eu gosto. Vocês estão aqui onde? A cidade de Pooley. Você é púle? É púle? É uma púlea de púle. É uma púlea de púlea. É uma púlea de púlea. É isso aí. Vamos, Lá, aqui na píltono. Vamos lá, vamos lá. Não, não, não há mais descoberto. Por favor, vamos lá. A gente vai lá para o dia. Olha, como é um bairro. Tem um bairro que tem. Tem um bairro que tem. Então, eu vou para o dia. 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 Eu queria ir para o dia. Mas não é muito tempo. Eu não acho que não tem. Se magnífica. Gazy! Eu quero ir, läuft! Eu quero ir praia. Eu quero ir para o dia. 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 Es fl Colombia, stone. Tchau, tchau. O rôpão torta, o rôpão, o rôpão, o rôpão, o rôpão. O rôpão torta. Eu já consegui comprar. Eu não tenho nada para estar aqui. Jogar também, como uma coisa preta não conseguir. Não, 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 não Tadáima, Haru-chan Nara-chan, tadaima Tadáima Tadáima, Haru-chan, tadaima Tadáima, o顔 que está lento Tadáima, Haru-chan Tadáima Tadáima, Haru-chan Tadáima, haru-chan Tadáima, haru-chan O o chico? Sim, o o chico O chico, caramba Tadáima, caramba Tadáima 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 E aqui é o albador do 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 albador 65分 40分でした 頂きまーす では 今日の動画はここまで 面白かったと思った方はグッドボタン チャンネル登録よろしくお願いします タカの魅力をどんどん もっともっともっともっと 伝えできるといいなと思っていますので Twitterとかインスタとか その辺のフォローもよろしくお願いいたします 日々 何か生活で発見したものとかを シェアしております おいのすっと 頂きまーす では今日の動画はここまで 面白かったと思った方はグッドボタン チャンネル登録よろしくお願いします タカの魅力をどんどん もっともっともっともっと 伝えできるといいなと思っていますので Twitterとかインスタとか その辺のフォローもよろしくお願いいたします 日々何か 生活で発見したものとかを シェアしております おいのすっと のすっと ぬすっとじゃん じゃあねー バイバーイ ご視聴ありがとうございました ご視聴ありがとうございました おいのすっと な。 ぜひあいに火がつけなさい